A Associação dos Cegos e Ambliobos de Moçambique, ACAM, recebeu na última sexta-feira 41 bengalas oferecidas pela empresa MobServe. Na ocasião, Sérgio Conceição, presidente da ACAM, louvou a iniciativa e considerou que a ação é fruto dos esforços da sua associação para a defesa dos direitos da pessoa cega. Recentemente é muito generalizado, porque sinto que estamos a fazer um trabalho de advocacia, sinto que estamos a fazer um trabalho de divulgação das necessidades que as pessoas cegas em Moçambique têm. Estamos a compreender que somos ouvidos pela comunidade empresarial e acredito também pelo governo. Segundo ele, as bengalas serão doadas aos mais necessitados. Não vai chegar a todos, mas vamos fazer chegar para os que mais precisam neste momento. Lucrecia Delane, diretora adjunta da MobServe, encoraja o empresariado nacional a prestar apoio às pessoas necessitadas. A oferta enquadra-se na celebração do Dia Mundial da Bengala Branca, registrada a 15 de outubro. 3